Este é o tutorial para a troca do display do Moto X Play, o Moto X de terceira geração. Antes de iniciar a desmontagem, vamos desligar o aparelho. Na parte de trás, no canto inferior esquerdo, encontramos um buraco para a remoção da tampa traseira. Na parte de trás, vamos remover todos os parafusos com a chave T3, é a chave Torx tamanho 3. Com o pino extrator de chip, vamos remover a gaveta do cartão de memória e cartão da operadora. Agora, a tampa traseira já está pronta para ser removida. Na lateral do aparelho, estão os botões de volume mais e menos e o botão power. Com uma pinça, vamos remover os dois. Na parte inferior do aparelho, com uma espátula anti-estática, vamos desconectar o conector da bateria e da antena NFC. Na parte superior do aparelho, com uma espátula fina, remova o alto-falante auricular. A bateria desse aparelho é colada na placa-mãe. Com uma espátula, vamos separar ela da placa-mãe, tomando cuidado para não amassar ou danificar. Com uma pinça anti-estática, vamos remover a fita Capton que cobre o conector do cabo flex, do botão power e volume. Vamos desconectar o cabo e fazer o mesmo procedimento com o conector do display frontal. Nesse procedimento, eu não removi o cabo flex do botão power e volume. Este cabo flex deve ser removido do display antigo e instalado no display novo. Chegou a hora de remover a placa-mãe do display frontal antigo. Para isso, vamos aquecer bastante a placa-mãe, pois ela é colada no display. Com muito cuidado, vamos erguer e separar a placa-mãe do display. Lembre-se, este cabo flex deve ser removido do display antigo e instalado no display novo. É hora de remontar a placa-mãe no display novo. Os dois cabos flex devem ficar por cima da placa-mãe. Observando o pino pivô nos cantos do aparelho, você consegue acertar a posição da placa. Com uma pinça, reconecte o cabo do flex power, feche a trava e recoloque a fita capton. Com o flex do display, faça o mesmo procedimento. Acredito ser melhor com o dedo e com a espátula do que com uma pinça. Sem esquecer de fechar a trava e recolocar a fita capton na mesma posição. Reconecte também o flex da bateria e da antena NFC e posicione a bateria exatamente de onde ela foi retirada. Não é necessário colocar cola ou fita dupla face. Recolocando agora uma das últimas peças do quebra-cabeça, posicione o alto-falante auricular de onde foi retirada. Lembre-se de posicionar com os contatos dourados para baixo. Com uma pinça, recoloque os botões power e volume na posição. Esses botões ficam apenas apoiados na sua posição e são segurados pelo buraco da carcaça, da tampa traseira. Para recolocar a carcaça, encaixe na diagonal, tomando cuidado para não deixá-los cair. Segurando a carcaça, pressione os botões para certificar que estão na posição correta. E então, iniciamos o processo de fechamento da tampa. Recoloque a gaveta do cartão de memória e cartão de operadora. E a tampa traseira do aparelho. Agora é só ligar o aparelho novamente e testar todas as peças que foram movimentadas. O alto-falante auricular, os botões power, volume e o display de reposição, testando o touch e a qualidade da imagem. Se esse tutorial foi útil para você, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho